This is the rhythm of the night The rhythm of the night This is the rhythm of the night Passa a porrada, a buceta na bloca e a rajada Essa puta safada vai Passa a porrada, a buceta na bloca e a rajada Essa puta safada vai Pode, buceitinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Na piroca quebra Pode, buceitinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Pode ir pra piranha Pode, 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 pode Hoje a tropa aqui do bairro te deixa apaixonada No embalo do MD Nós te deixa favoreçada Tira essa roupa, essa filha da puta Hoje o GW te deixa enguiçada Tira essa roupa, essa filha da puta Coisa do G.W. te deixa enguiçado Hoje é a tropa aqui A tropa aqui do baile te deixa apaixonada